Responda rápido o que é mais importante num jogo de estratégia em tempo real. Opção A, proteger a base. Opção B, gerenciar os recursos. Opção C, eliminar os inimigos. Ou opção D, todas as anteriores. Quem não respondeu a opção D, vai se dar mal em Halo Wars 2. Em 2009, o primeiro Halo Wars foi lançado e provou pra todo mundo que jogo de estratégia em tempo real podia sim ser jogado com controle, com um joystick no caso. Fãs de StarCraft e Command & Conquer tiveram que experimentar pra comprovar. Agora, vários anos depois, Halo Wars 2 chega pra se consolidar como a melhor opção do gênero pra consoles. Tá certo que não é assim um gênero muito explorado em videogame de mesa, não tem aquela concorrência, mas não fica a dúvida, né? Halo Wars, reina soberana. A trama desse novo jogo se passa um pouco tempo depois de Halo 5 Guardians, e 20 anos depois do primeiro Halo Wars. Mais uma vez, a gente controla a tripulação da nave Spirit of Fire, que acabou de sair de um sono criogênico de anos e anos. E eles chegam bem a tempo de bater de frente com uma nova ameaça pra humanidade e pra toda a galáxia. Atriox, um gigantão dos brutos totalmente enfurecido. O game expande ainda mais o riquíssimo universo da franquia Halo, contando uma história que nenhum fã vai querer deixar de conferir. Além de estar tudo dublado, e diga-se de passagem, muito bem dublado pro nosso idioma. Seguindo as bases do primeiro jogo, Halo Wars 2, ele amplia ainda mais as suas possibilidades. São diversos atalhos que foram incluídos, onde com o simples apertar de um botão, por exemplo, é possível selecionar todas as unidades de uma determinada classe. A maneira como se consegue recursos, tanto suprimentos quanto energia, ela também foi ajustada. De forma geral, a gente tem mais controle das bases e tropas, com mais evoluções e tipos de unidades, ou seja, mais possibilidade de estratégias. E com uma história épica dessas, então, é difícil largar o controle. Além da campanha que é super desafiante e repleta de momentos marcantes, tanto pra quem curte Halo quanto pros novatos mesmo, esse novo Halo Wars, ele oferece diversos modos multiplayer. Entre os modos mais básicos, como o Deathmatch e Dominação, por exemplo, tá o novíssimo Blitz. E quem jogou o beta aberto já começa com algumas vantagens. O modo Blitz, ele tá totalmente ligado ao seu deck de cartas. Antes de cair de cabeça na disputa, escolha seu líder. É ele, ou ela, quem diz os tipos de carta que você pode selecionar. Depois disso, monte o seu baralho. Jogar com amigos aumenta a diversidade das cartas e líderes, porque é legal bolar estratégias. Depois de tudo pronto, até 3 contra 3 embarcam nessa luta de proporções intergalácticas, onde coletar energia e dominar território é sinônimo de vitória. Halo Wars 2 mantém o alto nível do original, e ainda traz uma novidade muito bem-vinda ao gênero. O modo Blitz, que tem viciado todo mundo, diga-se de passagem também. E se você sempre teve bloqueio com jogos de estratégia em tempo real, agora, quem sabe, é uma boa hora pra você tentar. E ah, antes de acabar, Halo Wars 2 é Play Anywhere, ou seja, se você comprou a cópia de Xbox, recebeu a de Windows 10 também. E aí, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Até a próxima!